Só quem conhece aí, tá ligado, é papo Esse é o novo hit aquecimento do verão, papalão que lançou, papalão que lançou, papalão que lançou, papalão que lançou, papalão que lançou A lição celeste, portíciais É papo, papalão, avivo é mais gostoso, tá ligado, lá Vai, toma Aí, baixinho, 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 padrão Esse é o novo hit aquecimento do verão, papalão que lançou, 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 papalão que lançou Vem jogando na rapida Ali são cedês Podem ser cedês Vem jogando na rapida É vapo, tá ligado Ao vivo é mais gostoso Alô, Rodrigo, tudo junto Santa Barra é o fluxo Alô, Tadinho, pare de sucesso É vapo, não tem jeito Vapo da négua Eu que nem gostava Ao vivo é mais gostoso Vapo da négua Olha pra cara dessa brugueira E tu já repara que ela é safada É no TikTok que ela se acaba Olha pra cara dessa brugueira E tu já repara que ela é safada É no TikTok que ela se acaba Ali são cedês Podem ser cedês A puta dela sacolha A puta dela sacolha Chacoalha 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 Olha pra cara dessa brogueira Tu já repara que ela é safada É no TikTok que ela é safada Alohita, traz whisky, tá? Falou peito, no celta, trem e tudo É fapo, não tem jeito Um, dois, três, quatro Ali são CDs A bunda dela chacoalha 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 Não tem jeito, ao vivo é mais gostoso Vem todinho, banho de música nova, é vapo, não tem jeito Sabadão chegando, domingo encostando E nós tá como E nós tá como E nós tá como Sabadão chegando, domingo encostando E nós tá como E nós tá como E nós tá como Alisson CDS, TV Potência A checa deles bagaçando A checa deles bagaçando A checa deles bagaçando Ossano, 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 ossano Dá baixinho, baixinho, baixinho Segura e toque, segura Sabadão chegando, domingo encostando E nós tá como E nós tá como E nós tá como E nós tá como Sabadão chegando, domingo encostando Ossano, 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 oss postando, 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 a tcheca dela esvagaçando É Vapo não fechando, ao vivo é mais gostoso Vapo a légua, lá viram produções Vapo a légua, tá ligado Busca nova, tá ligado É Vapo